Música Eu faço política há 50 anos, eu nunca fui chamado de mito, eu nunca fui chamado de mito na minha vida. Acho que ninguém fez mais assembleia, fez mais com mito, viajou o Brasil mais do que eu. Eu nunca fui chamado de mito, a primeira pessoa que eu vi ser chamada de mito foi o Bolsonaro. Mito, mito!